Música Angola no Timor-Leste pronto a metida em relação bilateral no da membro CEPALPE Ihaninha visita oficial para Brasil, Presidente de República Zoram Zorta A Angola ia diamantes, ia ouro, ia carvão, ia boato todo E Sira ia em presença de Macaz e China, presença de Macaz e Singapura E estava em Singapura, ia ver a cidade de Singapura, né? Edifício bom, tira 20, 30 andares na companhia Petróleo Angola, não ia proprietário, né? E saí de Macau, até teve o presidente de Angola Timor-Leste ia tem bubada em 2023 ou 2024, 2025 Máximo Tama ASEAN Então Timor-Leste ia sair nessa plataforma aí Para ir nessa Angola, Portugal, RACIC, Brasil, RACIC Belho, 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 investimento em Angola Belho coloca-se em produtos e a Timor-Leste Brasil, Angola, Portugal, RACIC, Brasil, RACIC E a meios luta, se a indústria, se a interesse Belho usa Timor-Leste nessa plataforma Se a indústria, se a indústria, se a indústria Para a reexportação para a ASEAN E serne entre os ricos, se a indústria, por lo que a embaixada Ia Timor-Leste, se a considera, né? Ia tempo badak Ia bivendo-nos, presidente da Horta, convida-se Festa do Angola, visita Timor-Leste Ia tempo badak, no lo que a embaixada Angola Ia Timor-Leste Turazenda, Moloque Filafalima Ia Timor-Leste Presidente Ramos Horta, Serra Sorumalo Presidente Fon Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva Ia Palácio Ia Timarachi Esperi to Simenis, Adere to Simenis, Giamen Obrigado E aí Na qual? Én